Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo falando só um pouquinho de uma máscara aí, tá? Tava fazendo uma pesquisa sobre matizadores, sobre banho de brilho e eu vi muita gente falar em relação a essa máscara que eu vou falar pra vocês, tá? Gente, eu não vou falar mal da máscara porque eu gosto muito dessa máscara, mas eu vou falar algumas coisas que não é verdade em relação à máscara, tá? Não entenderam nada? O título viu também não explicou, né? Mas vamos lá um pouquinho. Mas antes disso, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa essa bendita sineta e me segue lá no meu insta que é lily.bonito, tá? Bom gente, a máscara que a gente vai falar um pouquinho, não tem resenha dela, mas eu já fiz muito banho de brilho aqui no canal com ela e uso bastante pra fazer esse tipo de procedimento nos meus cabelos que é o banho de brilho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês todos os vídeos de banho de brilho que eu já fiz no meu cabelo, tá? Não mudou nada, eu continuo fazendo a mesma coisa, acho que só um, se eu não me engano, que mudou, que foi o banho de brilho com o próprio ENE, que eu não uso mais ENE, tá? Mas fora isso, não mudou nada. E a máscara que a gente vai conversar um pouquinho e nunca tem resenha aqui neste canal é o lama negra. Quer dizer, nunca teve uma resenha só dela aqui no canal, que é o lama negra da Scala, que é este aqui, tá? Que eu conheço essa máscara desde quando eu tinha 12 anos de idade, já existia essa lama negra da Scala. Essa marca é um pouco velhinha, tá, gente? Porque eu já usava já o coquetel de flutas da Scala, tinha lama negra, tinha lente de cabra. Então, é uma marca de uma empresa que não surgiu por agora, já tá há muito tempo aí no mercado. Gente, o lama negra, pelas resenhas que eu vi, eu vi muitas meninas falando que ela é um matizador. Ou não? Não é um matizador, gente. A máscara da Scala, lama negra, não é um matizador. Eu queria fazer esse vídeo com algum matizador que eu tivesse aqui, mas eu esqueci de trazer, mas a gente vai fazer esse vídeo assim mesmo, tá? Quem já usou máscara matizadora? Sabe que você tem que usar luvas e a máscara matizadora, ela pinta o cabelo, mas sai na segunda, terceira, quarta lavagem, né? Pra quem tem cabelos pretos, pra quem tem cabelo vermelho, usa muito, principalmente pra quem tem cabelos coloridos, usa muito matizadores. E matizador é só pra poder realçar a cor e mancha a mão, gente. É uma tinta que mancha a mão. A Scala não é máscara matizadora. Não tem nada aqui dizendo que ela é uma máscara matizadora. Simplesmente, ela é uma máscara de hidratação que dá brilho bastante no cabelo, ainda mais se for um cabelo preto, tá? Eu tenho uma amiga minha que ela tem um cabelo louro e ela adora usar o lama negra pra fazer hidratação de três minutos no banho. Ela tem uma cor escura, tem uma cor escura, mas... Olha. Tá vendo? Ela some rápido na mão. Não é uma máscara que vai manchar o seu dedo, que vai ficar na mão, nem nada. É uma máscara super cheirosa e eu gosto muito. Eu gosto de fazer banho de brilho com ela, porque ela ajuda a fixar mais aí a tinta que eu usar, ou azul de metileno, que às vezes eu uso sempre pra fazer banho de brilho, junto com a violeta. Ela vai ajudar bastante aí a fixar os pigmentos, por ser uma máscara um pouco escura. Mas ela não é uma máscara matizadora, tá? Então não chegue na loja achando que vocês vão comprar matizadores. Uma máscara dessa de um quilo, matizadora, por seis reais, amor, porque não vai comprar, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo mais pra vocês ficarem cientes. Que o Scala não é uma máscara matizadora. Mas vamos lá falar das coisas boas dela, além dela não ser uma máscara matizadora, tá? A lama negra, ela dá maciez e dele. Ela é com carvão ativado e ela é ação em três minutos, tá? Cabelos saudáveis e brilhosos em três minutos. E é liberado. Todos os produtos da Scala é liberado, tá? O creme Scala lama negra, enriquecido com vitamina E e depantenol, possui propriedades revigorantes que são ideais para o tratamento dos cabelos escuros e sem vida. Deixando os cabelos muito mais sedosos e brilhantes. Além de liberado e vegano, não possui ainda diante de origem animal. Não é o máximo. Esse conteúdo inovador da Scala. Pronto, tá? O modo de uso, você pode usar comunicação de três minutos ou você pode fazer banho de bíblia do jeito que eu faço. Viu o que eles falaram? Ele é uma hidratação que vai deixar os cabelos mais brilhosos e com mais vida. Ele não vai matizar o seu cabelo. Você pode usar sozinho que não vai deixar o seu cabelo preto. Ele só vai mesmo dar brilho na cor e realçar, mas não vai matizar como os outros matizadores que a gente já está acostumado a usar, tá? Porque em empresa nenhuma, meu amor, vai colocar matizador no preço de R$6,00 para vocês. R$6,00, no máximo R$8,00 de um quilo para vocês. Eu fui fazer uma pesquisa hoje nas lojas para ver se eu achava um matizador preto da Gota Dourata que eu gosto de usar. Que já tem resenha aqui no canal para vocês e eu não achei o matizador preto, mas achei outras cores. Mas está custando... O da Gota Dourada está custando um matizador mesmo, tá? Está custando R$17,00, né? E das outras marcas, vocês encontram de R$33,00, R$43,00, R$53,00. O mais baixo que eu achei foi R$28,00, né? Imagina aí a escala colocar matizador lama negra de um quilo por R$8,00. Amor! Eu vou ser a primeira a comprar, tá? Então, escarecido, escarecido. Mas nem lia o teu cabelo escuro, então eu não posso mais usar a escala. Podem sim! Só não fique achando que é uma máscara matizadora, porque não é, tá? É uma máscara de hidratação como outra qualquer. A única coisa que muda é a cor, por ela ter carvão ativado e por ela ser o nome de lama negra. É a cor que muda, mas ela não matiza cabelo. Certo? Entendidos? Tirei as dúvidas de vocês, que vocês tanto que algumas pessoas estavam me perguntando, vim em vídeo fazer. Tá? Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever nesse canal, dar like aí, ativar esta bendita sineta. E até lá! Beijo, beijo. Que eu fui! E aí